Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, vocês gostando do vídeo, dá aquele joinha, aquele like lá, podendo se inscrever, se inscreva no canal, entendeu, que vai ser uma ajuda e tanta, não esqueça de assinar o sininho de notificações, vem mostrar pra vocês aqui, continuação do terreno que eu mostrei no vídeo anterior, eu tô separando as árvores, tronco de árvore que tá no meio desse entulho brabo aqui, entendeu, e aqui tô jogando pro lado de cá, as pedras junto com o entulho, junto com o barro, eu tenho que acumular naquele canto ali ó, dali pra cá, essa montoeira de terra, tô em cima do monte aqui ó, fiz uma rampa aqui, entendeu, pra descer com a escavadeira, eu vou ter que acumular, aí eu vou, conforme desenvolvimento de serviço, aí eu venho mostrando pra vocês, valeu, daqui a pouco eu volto aí, dando continuação ao vídeo, valeu galera, um abraço aí, daqui a pouco eu volto. Dando continuidade ao vídeo aí ó, mostrando pra vocês, eu já me ouvi, tá quase chegando lá no estoque do material ali, entendeu, já fiz aqui ó, aqui ó, a retirada daqui, daqui, tá quase chegando lá no paredão verde lá, ó, entendeu, viu, vou ali agora jogar um pouco daquele pó de pedra, mais pra se pular da areia ali, pra abrir espaço pra mim tentar estocar mais ali, aí daqui a pouco eu volto aí pra mostrar como tá ficando o serviço. Um abraço aí galera, a última parte do vídeo aí finalizando, entendeu, deu muito trabalho hoje aqui, mas eu consegui mover o material todo aqui pra onde que ia ser estocado, né, fora aqui da marcação, essa marcação daqui ó, tem ali embaixo esse quadradão aqui, que vai ser as estacas, entendeu, 50 estacas raiz que vai ser cravado aí. Aí eu já fiz, amanhã eu vou fazer a movimentação daquelas madeiras que tá acumulada ali e vou dar uma passada com rolo, compactando, pra dar uma acertada ali, entendeu, no terreno. Fora isso, serviço finalizado. Valeu galera, obrigado aí por vocês assistirem o vídeo, entendeu, vocês gostando aí, dá aquele like, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, valeu, e se inscrever no canal também, valeu. Mais uma vez aí, seu amigo Carlos Maggioli, valeu com mais um vídeo aí. Um abraço aí galera, brigadão hein.